Música Referência de estilo, comodidade e bem-estar. Seja muito bem-vindo ao Le Jardin em Dayatuba. Música Um empreendimento completo com lazer cosmopolita, que valoriza a qualidade de vida, com atrações dignas dos melhores resorts. São mais de 600 metros quadrados de piscinas, salão de jogos, business room, campo de mini-golf, salão de festas, espaço fitness e muito mais. Música Paisagismo sofisticado, tropical, autêntico. Linhas arquitetônicas arrojadas, com três torres na mais perfeita sintonia com o parque ecológico de Dayatuba. Música São 11 projetos diferenciados, com apartamentos de uma, duas ou três suítes, com opções que vão de 66 a 237 metros quadrados. Design elaborado com inteligência, para atender seu ideal de conforto. Música Le Jardin, surpreendente por natureza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto